Ferragens é na Léo Bastão oval fosco com frisos, excelente para suporte de cabides em armários e closets. Feito em alumínio, é resistente e não enferruja. Possui comprimento de 3 mil milímetros. Na Léo, você encontra tudo o que precisa para diferenciar o seu projeto. Fale com seu vendedor. Ferragens é na Léo!